O NUDEM, Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, atende acolhendo e encaminhando as mulheres vítimas de violência doméstica através de uma equipe psicossocial, bem como representando essas mulheres nas causas judiciais, bem como em encaminhamentos extrajudiciais. Nós também atuamos na problemática da mulher encarcerada, bem como em todos os direitos da mulher referente à gestação, à maternidade, à amamentação. Então, o Núcleo de Defesa da Mulher está à disposição de todos vocês.